Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a nossa maravilhosa série de Capitalized Lab aqui no canal do Wacky, a mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio, nós conseguimos nosso quartel general, contratamos um CMO, que é o diretor de marketing, você pode pensar nele assim, e contratamos também o chefe de técnico, que é o CTO. E além disso, nós começamos a nos dar um salário anual aqui, de 3 milhões, um salário considerável até. Mas eu ganho menos do que o meu CTO, que quer dizer alguma coisa. E eu tinha feito uma caquinha aqui na questão dos advertises, não sei se vocês se lembram, na questão dos meus produtos também, porque eu tinha mandado o meu CMO fazer advertises com qualquer um, e isso não estava legal. E agora nós temos aqui a nossa empresa de internet meio que sofrendo. Por que ela está sofrendo? Porque eu falei para o meu CMO que ele pode escolher qual produto fazer advertises. E no geral, ele desativou os advertises dos produtos que estão com o CEM de marca. Como eu disse para vocês, na questão dos front office, ele acaba não mudando. Mas todas as empresas varejistas, ele acaba colocando ali um pouquinho. Aqui no Cameraphone, que ele está usando um pouquinho dessa grana, ele não está respeitando o limite que eu coloquei também. Ele está usando um pouquinho dessa grana para subir a nossa marca aqui no nosso Cameraphone. E vocês podem reparar aqui que a quantidade de advertises feitos por mim dentro da empresa diminuiu bastante. Olha só, eu praticamente sumi aqui. Eu dominava tudo isso aqui de forma agressiva. Agora eu só estou com metade da pizza aqui. Não sumi exatamente. Mas ok. E agora, galera, além disso, o que nós fizemos? Eu tinha contratado, eu tinha criado três empresas de softwares aqui e três empresas de softwares aqui para pesquisar sobre nossos computadores OS, que é o próximo produto que nós queremos lançar no mercado. E o que acontece, galera? O que aconteceu, melhor dizendo? Esse produto, eu não vou conseguir fazer dessa forma aqui. De fato, essa pesquisa aqui da forma que eu gostaria de fazer, ela não existe, tá? Porque ele parte de uma tecnologia original para atingir uma tecnologia que é a meta desses caras. E ele partiu da tecnologia original zero, tá? E aqui também, quando esses caras estão fazendo a busca pela tecnologia, ele também parte de zero. Ou seja, não é acumulativo, tá? Como que eu sei disso? Eu testei depois off-game entre um episódio e outro. Então, por isso que isso aqui não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Vamos resetar todos esses layouts aqui. É uma pena, porque eu vou ter que gastar aqui uma certa graninha para conseguir fazer isso. Mas eu vou fazer isso. E eu acho que eu não consigo ainda fazer, por exemplo, pesquisar. Aliás, eu consigo pesquisar a tecnologia se eu não consigo produzir o produto, né? Então, tem 2D e 3D gráficos aqui. 2D não tem ninguém trabalhando, aparentemente. Deixa eu ver o que mais que não tem. Tecnologia de backup também está bem livre ali. CAD Software, CAD Engine também está bem livre. E deixa eu ver o que mais aqui que a galera não está contratando. Utility Tech, né? Aparentemente tem muita gente fazendo aqui. Mas Spreadsheet Tech não tem ninguém. Vamos dar uma olhada aqui no nosso guia de tecnologia, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Digital Guide. Se eu quisesse fazer, por exemplo, um Office Software. O que eu precisaria? Database Tech e Office Features, né? Um Office, né? Então, Database Tech e Office Feature. Vamos dar uma olhada aqui. Database Tech. Tem 5 pessoas ali. Provavelmente eu teria que fazer Headhunting em outros. Não sei nem se eu conseguiria fazer isso. Cadê? Database... Cadê? Cadê? Database Tech tem um cara só que poderia vir para a gente. Então, não é a melhor coisa a se fazer. Gráficos 2D meio que não me interessa muito. Backup CAD Engine. Será que vai isso? Vamos dar uma olhada. E a digital... Utilidade vai... Backup? Exatamente aqui, né? E Utility Tech. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Só um segundinho. Ok, galera? O primeiro software que nós vamos começar a subir nosso nível tecnológico aqui... Vai ser, será, o software de vídeo. Que ele precisa de Video Editing e Video Tech, tá? O que acontece? Vídeo... Ops, cliquei errado aqui. Video Editing. Eu acho que eu já tenho todo mundo aqui para se pegar. Video Editing. Tem 9 caras aqui. Então, vamos contratar esses caras. E vamos começar a pesquisar isso aqui pesado por um ano, tá? Inclusive, vamos colocar o máximo aqui. Perfeito. Então, você está fazendo isso. E agora, Video Utility. Video... É Play Tech? Já esqueci. Estou com Alzheimer, galera. Video Tech. Video Tech, na verdade. Video Tech, que é isso aqui. Eu só tenho 6 caras, tá vendo, galera? Então, vou contratar todo mundo aqui e vou fazer Head Hunt no resto, tá? Video Tech. Vou contratar esse cara aqui. Perfeito. E o último aqui também, sem mais delongas. Pronto. Então, já tenho minha pesquisa aqui. 28 pontos em um ano. Não é exatamente extraordinário, mas está ok. E além disso, deixa eu até colocar mais um aqui. Cadê? Fábrica Digital Age, Software Company. Ainda bem que eu construí mais uma. Esses caras aqui, vamos dar uma olhada em qual outro produto eu vou fazer. Ok, galera. O outro que nós vamos fazer vai ser os caras dos áudios aqui. O Audio Tech tem 6 disponíveis. Vamos contratar todo mundo. E além disso, eu posso fazer Head Hunt em dois caras, né? Então, vamos fazer aqui. Não hire, eu quero Head Hunt. Audio Tech nesse cara aqui. Então, faltou um. Tá ok. Eventualmente, nós vamos conseguir esse um. Vamos ficar pesquisando aqui por um. Por um ano. Então, Audio Tech tá lá. Vamos colocar isso aqui. Deixa eu colocar o treinamento. Acabei esquecendo. E aqui eu tenho todo mundo que é Audio, é Sound, na verdade. Sound. Ou era, era, Sound de Tech? Era isso? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Não me lembro, galera. É Music Tech e Audio Tech. Na verdade, é Music Tech. Cadê? Cadê minhas empresas? Tá aqui. Na verdade, é Music Tech. Tenho nove caras aqui. Será que eu não tenho ninguém pra dar Head Hunt? Deixa eu dar uma olhada. Não tenho ninguém. Que pena. Então, vamos contratar todo mundo aqui do Music. Vamos fazer por um ano a pesquisa. Isso, tá ok. Na verdade, eu vou tentar comprar. Music Tech e Audio Tech agora. Vamos aqui no quartel. Vamos com o CTO. Adquirir tecnologia. Primeiramente, Audio Tech. Bruno Carvalho tá com a tecnologia lá em cima, né? Ele não vai vender, provavelmente. Vamos oferecer aqui 10 milhões pra ele. Aparentemente, ele não quer vender. Music Tech, talvez. Talvez ele venda Music Tech. Assim que eu achar o M. Music Tech. Ele também tá com a tecnologia lá em cima. Meu Deus do céu. Aparentemente, não. Bruno Carvalho não quer vender essas coisas, né? Eventualmente. Vai ser difícil pegar esses caras em tecnologia de verdade. Mas nós vamos tentar. E Video Editing e Video Tech. Vamos ver se nós conseguimos comprar alguma coisa nesse sentido. Adquirir outras tecnologias. Video Editing. Ah, também é o Bruno Carvalho. E Video e Video Tech. Agora tem dois, né? Vamos ver se o Bruno Carvalho vende pra gente. Oferta. Ah, boa. Como tem dois. Quando tem dois na mesma tecnologia, fica mais fácil. Eu não lembro qual que eu comprei exatamente. Ah, ok. Eu comprei aqui a Video Tech. Nós vamos partir de 30. Vamos pra 58 daqui a pouco. Mar-ra-vi... Não. What? Parte de 30? Você me vendeu só 30 níveis de tecnologia? Não tinha mais o que é isso? Cadê? Video Tech. Não. Então era Video... Cadê? Um segundo. Sabe o que eu vou fazer também, galera? Eu vou comprar tecnologia 3D aqui, ó. Porque tem dois caras fazendo 3D. Então provavelmente esses caras vendem. Vamos tentar comprar do Bruno Carvalho aqui. Vendeu. Perfeito. Maravilhoso. E vamos tentar comprar esse 3D aqui do Bruno Carvalho também. Perfeito. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma olhada em quais profissionais... Pra até ver o que eu tenho de 3D aqui. 3D eu só tenho 3 e 5 profissionais aqui. Seria bem ruim, na verdade, contratar profissionais aqui. Eu vou tentar colocar aqui. Vamos ver aqui se eu tenho mais profissionais de 3D aqui. 3D eu tenho 6 e 9. Aqui tá um pouquinho melhor, né? A situação aqui. Eu vou construir aqui, então. Deixa eu comprar mais dois territórios aqui. Dois terrenos. Mais um, na verdade. Vamos construir dois centros de softwares aqui. Você e você. E nós vamos pesquisar os dois negócios 3D. Vamos usar o máximo de tecnologia. Contratar 3D Graphics. Contratar todo mundo aqui. Colocar a pesquisa no máximo. Vamos fazer Headhunt também. 3D Graphics que eu fiz, né? 3D Graphics, perfeito. Fazer mais... Ops. Meu Deus, não consigo clicar. 3D Graphics. Vamos contratar você. Perfeito, ok? E aqui nós vamos começar a pesquisa por um ano, né? É uma pesquisa maravilhosa, mas já é alguma coisa acontecendo. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Só que dessa vez eu vou contratar do Modeling Engine. Deixa eu ver se não dá pra fazer Headhunt também não dá, ok. Então, vou clicar aqui de novo. Modeling Engine. Contratar todo mundo. Perfeito. Vamos começar a pesquisar por um ano essas coisas. Colocar esse treinamento no máximo aqui. Então, perfeito, né? Nem tudo está completo, mas daqui a pouco nós vamos começar a vender softwares, né? E o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou aguardar um pouquinho. Eu vou ver os efeitos que nós vamos ter. Nós vamos lucrar mais grana. Nós vamos perder dinheiro. Como é que vai ser essa situação aqui? Esse cara aqui provavelmente vai precisar de mais dinheiro. Vou colocar mais 3 milhões lá pra ele. Eu vou ficar de olho aqui como vai ser isso. Eu investi muito pesado em pesquisa agora. E lembrando que esses centros aqui, eles basicamente geram um custo. Eles não estão me dando retorno nenhum. É custo bruto que eles estão me dando, né? Então, por isso que o nosso lucro diminuiu tanto. Mas tem motivo. É justamente por esses investimentos pesados. E eu vou dar uma olhada. Eu vou esperar aqui um pouquinho. Ver como que essas coisas aqui vão suportar. Se nós vamos ter grana o suficiente. Como que vai ficar a situação aqui. E posteriormente, eu vou criar uma subsidiária. Pra cuidar dessa parte varejista minha. E eu vou ficar só cuidando da parte de insurance. Da produção de produtos. Coisas desse tipo, tá? E uma coisa aqui que eu ainda não fiz também. Que nós vamos fazer já já. Eu quero começar, galera. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Aqui no guia do produtor. Tem um produto que nós deveríamos estar criando. Que eu acabei de ver agora. Produtos fotográficos, tá? Eu deveria estar pesquisando. Compact Camera, tá? Por quê? Porque isso aqui é muito fácil de se produzir. Nós produzimos basicamente com os produtos que nós já temos. E vai dar um belo produto. Ninguém está trabalhando com produtos fotográficos. E além disso também. Eletrodomésticos. Era eletrodoméstico? Não. Produtos eletrônicos. Eu preciso começar a pesquisar sobre Camcoder. Camcoder e Portable Media Player, tá? São coisas que nós temos que começar a pesquisar aqui right away. Se não me engano, você está pesquisando mobile phone ainda. No próximo ano eu vou mudar isso aqui. Eu vou parar de melhorar nosso mobile phone. E eu vou atacar outra coisa. A lealdade desses caras está alta. Está alta, na verdade. Esse cara aqui está com a lealdade baixa. Vamos dar um Raise Salary aqui para ele. Perfeito. Você também está. Vamos dar um Raise Salary aqui para você. Acho que estou ok. Acho que estou ok. Tem que sempre dar uma olhada nisso. Porque se não, eu também posso sofrer headhunt. Raise Salary. Aumentar em 50% do salário é muita coisa. Meio ignorância da minha parte. Raise Salary, eu acho. Raise Salary, eu acho. Ok. Estava pensando se eu ia mudar aquilo ali em algum momento. E aqui também eu vou precisar de um pouquinho. Raise Salary. Você também. Raise Salary. Felizmente eu vou ter que dar aumentos para esses caras aqui. Para você também. Raise Salary. Raise Salary. Ok. E vocês? Você com certeza. Raise Salary. Raise Salary. Uau. Será que aqui vai ser todo mundo? Você não precisa. Você talvez. Esse cara aqui eu vou aumentar até duas vezes. Porque o negócio lá ficou feio. Perfeito. Deixa eu juntar uma grana aqui. Eu já volto com vocês, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu juntei aqui 50 milhões. Juntou muito rápido esses 50 milhões. Estou impressionado. E o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui. Se nós estamos fazendo estoque de notebooks. Aparentemente não. Ou seja, aquele valor que nós aumentamos lá. Vamos até dar uma olhada. Vamos até verificar aqui. Não, você. Os notebooks. Os valores que nós aumentamos. Eu ainda continuo vendendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais. 1.407. Ok. 1.405. Tá ok. Vou aumentar mais. Porque dá para ganhar mais grana ainda com os computadores. Eles são com uma qualidade tecnológica muito alta. Outra coisa que eu quero dar uma olhada. As impressoras, por exemplo. Eu ainda estou fazendo muito no... Quer dizer, eu ainda não estou vendendo o suficiente no e-commerce aqui. Eu gostaria de vender mais produtos ainda. Os desktops, eles sumiram aqui do e-commerce. Eu não sei exatamente por quê. Será que ele está mais caro? 3.46. Eu acho que eu estou vendendo ele mais caro no e-commerce do que fora. 3.84. Não. Não é mais caro não. Mas não é barato o suficiente, pelo menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o preço. Ele custa 161. Eu vou vender ele aqui de 273 no e-commerce. Só no e-commerce que vai ser um preço tão barato assim. Isso aqui eu estou investindo pesado nessas coisas. Mas eu poderia colocar até mais dinheiro aqui. A marcação está negativa. O custo é 308. Por que o meu custo é 308? Ah, você vende 308. Não, isso explica. Então, na verdade, vamos vender um pouquinho assim o 308. Então, né? 318. Pronto, ok. Só para não ficar uma marcação negativa ali. Para não ficar feio. Marcação pequena, mas estamos produzindo aquilo ali. Perfeito. E a outra coisa que eu quero dar uma olhada. Se, aparentemente, todo o market share está dominado, né? O de computadores, a galera sumiu mesmo. O metal, ele não consegue competir de jeito nenhum com os nossos produtos aqui. O problema é que, como eu já disse para vocês, como é um produto mais antigo, ele vai declinando a quantidade de venda que você consegue daquele produto. E é natural que isso aconteça, tá, galera? Deixa eu dar uma olhada na receita. Isso aqui diminuiu muito a parte da minha receita, né? Aparentemente, essa empresa aqui, ela parou de lucrar tanto. Receita dela. Ela está lucrando, está lucrando, mas eu acho que o lucro dela já foi melhor. Tá? Mas isso está ok, hein? Galera, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é ir nas ações financeiras aqui. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Como é que está o Gustavo Leonard? Ele está com um prejuízo gigantesco, tá vendo, galera? 164 mil de prejuízo. Ou seja, as ações dele devem estar caindo mais ainda. O Bruno Carvalho quer virar controlador dele. Tem que ficar de olho nisso aí também. Talvez valesse a pena eu comprar essas ações dele. Não tenho certeza disso. Mas o que eu vou fazer é vir aqui no Comedinha e tentar comprar o restante dessas ações aqui, né? Eu quero comprar 1%. 1%. Oh, crap. Por que eu sempre clico errado, galera? Não entendo. Comedinha. Aqui, eu quero comprar 1%. E eu vou oferecer menos aqui. 215. Vamos ver o que ele vai pedir. 369. Meio caro, né? Meio caro. 387. Está piorando. Deixa eu fazer uma boa negociação aqui, galera. Um segundo. Ok. Acho que eu não consegui preço melhor que isso, tá, galera? 372 é o preço que ele vai vender. Então eu vou aceitar. Pum. Aceitei. E eu vou comprar esse restante aqui também do mesmo jeito, tá? Vamos ver se ele vai fazer por um preço parecido. 374 também. Ok. Eu aceito. Pronto. Tirei ele daqui. Chutei ele daqui. Ele não ganha mais dinheiro com essas ações aqui, pelo menos. E aparentemente agora ele só tem ações nesse lugar. E esse cara, ele está dando prejuízo, tá? Ele não é um cara que está sempre dando lucro. Então, não vou me preocupar em tentar pegar essa grana aqui, não. Além disso, sobrou 70 milhões aqui na nossa empresa de seguros. Eu vou continuar investindo no Tesouro Nacional aqui. Vamos comprar. Eu vou deixar ele sobrar ali com uns 9 milhões de caixa. Isso está ok. É. Isso realmente está ok. Provavelmente, de novo, eu vou ter que injetar dinheiro nesse cara, né? Ele vai ter prejuízo, etc, etc. Mas, enfim. Iris o ariris. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou construir mais centros de pesquisa, tá? E esses centros de pesquisa, eles vão estar focados em... Primeiro. Na verdade, eu já meio que contei para vocês, né? Primeiro. Eu quero pesquisar Camcoder e Portable Media Player, tá? Essas coisas são produtos eletrônicos. São os dois produtos eletrônicos que eu quero produzir. Além disso, máquinas fotográficas. Compact Camera, tá? Eu quero pesquisar isso aqui e começar a produzir isso o mais rápido possível. Então, são pelo menos três novos centros de pesquisa. Eu vou fazer isso aqui rapidinho e já volto com você. Ok, galera. Fiz até um pouco mais do que eu tinha dito que ia fazer, tá? Agora, nós estamos produzindo... Eu estou pesquisando, perdão. Media Player Portável. Estou pesquisando Câmera Compacta. Estou pesquisando aqui Tablet. Isso aqui é uma pesquisa que vai demorar bastante tempo. 7,56 anos. Mas, eu já vou começar. Daqui a sete anos, nós vamos explodir de ganhar dinheiro. Nós estamos pesquisando também ChemColder, como eu já tinha dito para vocês. E é isso, galera. Então, mais quatro centros de pesquisa aqui. Mais grana nos nossos custos operacionais e tudo mais. Mas, eu acho que vai valer a pena. Porque eu realmente quero começar a dominar esse mercado aqui. Nossa empresa de seguros, eu gastei muita grana com ela. Vou até despausar aqui. Provavelmente, ela vai ficar negativa. De cara, né? De cara, ela já ficou negativa. Então, eu vou inserir aqui mais 10 milhões nela. Deixei ela se recuperando aí. Eu tenho mais alguma grana aqui também. Para dar uma segurada. Como ações financeiras, deixa eu até olhar aqui. Eu tenho empréstimos aqui de 30 milhões. Esse empréstimo aqui. E uma das coisas que eu gostaria de fazer é repagar esse empréstimo aqui também. Que está com um juro bem alto, né? 3,10% é um juro bem considerável. Talvez, então, eu junte grana. Repague isso aqui antes de tomar mais qualquer outra medida, tá, galera? Eu acho que isso vale a pena fazer. Deixa eu comprar mais 20 milhões disso aqui. Perfeito. Mais 20 milhões de tesouro. Vou deixar o ano virar e eu já volto com vocês para fazer um resumão. Ok, galera. O ano virou. Eu estava com bastante dinheiro aqui, só que eu fiz uma caquinha. Eu cliquei no negócio aqui errado, enfim. Eu troquei meu CTO, tá, galera? Eu tinha reparado que aquela mulher, eu tinha olhado errado. Ela não tinha pesquisa de desenvolvimento. Para mim, que ela tinha e não tinha. Então, eu troquei meu CTO. Eu trouxe um cara aqui com pesquisa de desenvolvimento. E, inclusive, eu fiz um misclick aqui e comprei uma tecnologia do Metal Bear. Mas é uma tecnologia de database, que é uma coisa que eu nem estou trabalhando, tá, galera? Então, enfim, total misclick mesmo, tá? Então, eu estou ok. Nossa empresa de seguros, vamos fazer um overview aqui. Nossa empresa de seguros, vamos até olhar. Primeiro, ela está perdendo o market share. Ela continua perdendo o market share, que é ruim, tá? Eu queria manter isso aqui de 84 para cima. Ela já caiu para 83. Eu não sei se vale muito a pena ficar abrindo front offices, mas eu realmente não sei. Nossa qualidade de serviço está em 35, mas nosso branding é muito maior do que o do Gustavo e o Leonardo. Então, isso aqui está colocado. E, se nós olharmos aqui no income, né? No último ano, nós lucramos 45 milhões no total com a nossa empresa, tá? De seguros. Nesse ano, por enquanto, nós estamos no prejuízo, principalmente por causa dos investimentos. O que que acontece? Várias ações que nós compramos com o AcaCorp, elas estão dando muito prejuízo, principalmente o Black. O Black, ele está numa descendência gigantesca, tá? As ações deles estão desvalorizando, né? As nossas ações, elas continuam subindo. Ela teve um up gigantesco que quando nós compramos o Gustavo Leonardo. Agora, ela já está lá em 1 bilhão e meio o valor da nossa empresa. Nós já estamos alcançando as empresas de cima aqui. Por exemplo, essa empresa aqui, que é o banco, nós já alcançamos ela, por enquanto, né? Eu setei mais centros de pesquisa. Estou investindo pesado em pesquisa. É perigoso isso, né? Porque isso gera um custo adicional pra gente. Então, por isso que nosso lucro está tão baixo. Eu não sei se você se lembra, nosso lucro chegou lá a 110 milhões no ano, que é muito dinheiro, né? Então, eu contratei esses caras. O meu cara, ele está cuidando agora da parte de marketing. Então, eu não preciso ficar ligando e desligando essas coisas. Ele faz isso automático pra mim. E basicamente é isso, né, galera? Daqui a pouco nós vamos começar a colher os frutos. Eu estou pensando seriamente em começar a expandir a minha produção. Começar a produzir produtos que ninguém está fazendo, como produtos eletrônicos, câmeras, mais coisas de varejo mesmo. E a partir do momento que nós tivermos vários produtos pra varejo, daí sim eu vou criar uma subsidiária focada em varejo apenas, onde ela só pode comprar dos nossos produtos e revender no mercado. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Mais que um prazer ter vocês comigo. Vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês estão gostando, deixe aquele like. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E diga também pra onde nós devemos prosseguir aqui com a nossa empresa. Tudo bem? Aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.